Saudações Astronômicas! Eu sou Geovandro Nobre e este é o canal O Aro Manaus. Hoje vou mostrar pra vocês como ficou o observatório depois de duas semanas parado. Vocês podem ver que o céu ainda está nublado em Manaus, bastante nublado. Essa é uma época em que é difícil a gente abrir a cúpula do observatório porque chove bastante em Manaus e a partir dos próximos meses vai começar a chover cada vez mais. Então estou sem condições de fazer live por causa disso. Também a internet está muito ruim aqui em Manaus atualmente. Eu não estou conseguindo fazer as minhas lives, nem fazer observação, nem mesmo fotografia dos astros. Mas eu quero mostrar pra vocês realmente como ficou o observatório, o que aconteceu devido a essas duas semanas que eu passei sem usar aqui. Ok? Vamos então abrir aqui o observatório e vocês vão ver. Olha só. Acender as lâmpadas aqui. Tá aí pessoal. Olha o que aconteceu aqui em duas semanas que eu fiquei sem acessar o observatório. Os passarinhos invadiram aqui, fizeram um estrago. Acho que eles estão fazendo ninho ali. O que acontece? Que eles estão na verdade tentando fazer ninho e aí o vento derruba. Isso aqui é só um monte de palha que tem aqui. Até derrubei, mas não tem ninho. Aliás, não tem ovos de passarinho. Então o que eu imagino que está acontecendo é que eles estão tentando fazer ninho aqui nesse trilho onde corre o telhado. E aí só que venta, né? Como está chovendo, venta também. O que os passarinhos colocam não se sustenta e acaba caindo no chão. Então o piso do observatório está tomado de pedaços de ninho aqui por todo lado. E eles também fizeram um pouco de estrago aqui no meu isolamento térmico aqui do observatório. Agora, essa parte aqui que eu fiz de isopor, que é para reter um pouco o calor externo, eu acho que os passarinhos estão comendo porque tem pedaço de isopor aqui no chão, além dos pedaços aí de fiapos do ninho, né? Vou abrir aqui o pino da cúpula e puxar aqui para ver onde é que eles estão. Vou puxar essa corda que eu uso para puxar. Vou puxar aqui um pouquinho o telhado. Até na parede tem aqui pedaços de isopor por aqui. Então vamos ver. Ah, é aqui, ó. Essa parte aqui do isopor, os passarinhos comeram aqui provavelmente para fazer ninho aqui dentro. Eu vou ter que dar uma fechada aí, colocar algum produto, talvez pintar, para ver se eles não fazem esse estrago, né? Eu não posso realmente matar passarinho, nem quero. Mas eu vou ter que dar um jeito aqui deles não fazerem essa bagunça aqui no Observatório Astronômico Rei do Universo, tá? O telescópio está intacto. Estou esperando aí passar essa época chuvosa aí, dar uma trégua para que eu possa voltar a fazer minhas lives. Vai depender também da minha internet, né? A internet está muito ruim, o upload, por isso que a maioria das minhas lives, das últimas, ficaram muito ruins, né? A parte aqui dos livros está preservada. Os passarinhos desse lado aqui, eles não fizeram nada. Está mais o estrago desse lado aqui. Então é isso, pessoal. Eu vou tentar fazer alguns vídeos aí nos próximos dias, mas realmente live está difícil devido à internet, tá? Mas eu vou tentar fazer alguns vídeos. Por exemplo, estou pensando em fazer um vídeo de como colimar o telescópio. Vou fazer para vocês um vídeo aí que eu estou devendo há muito tempo. Tá bom, pessoal? Então, espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Se gostou, já sabe. Não se esqueça de cumprir os três seis. Curta, comente e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva clicando no botão que está aqui embaixo. Seganos na página do Astro Bem e do Facebook. Muito obrigado e até a próxima.